Olá pessoal, é com extrema alegria que estou aqui novamente com vocês no programa Pré-ENEM 2022. O componente curricular é Biologia na área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Partiu passar? A aula de hoje então é a aula de número 32, Ameaça aos Biomas Brasileiros e o Ataque à Vida, parte 2. Eu me chamo Helenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos crespos, castanhos escuros. Estou vestindo a camiseta de cor magenta do programa Pré-ENEM. Aqui no estúdio nós temos um longo painel branco e temos também as professoras e intérpretes de Libras, professora Lucy Meia e professora Suzana. Bora estudar, pessoal? Estão preparados para a aula de hoje? Olha, gente, a aula de hoje é sobre ecologia e ecologia cai muito, assim, é o top das provas do ENEM, que cai. Então, gente, dentro dessa área da ecologia que cai bastante questões, temos também as questões relacionadas aos problemas ambientais, os problemas que nós estamos passando no mundo, no Brasil, no nosso país. Então, gente, vamos prestar atenção aí, se ligar nas coisas que estão acontecendo na atualidade e principalmente as problemáticas ambientais que cada vez têm se agravado. Certo, gente? Então, a aula de hoje é para te auxiliar nesse sentido. Lembrando que é a parte 2, né? Nós temos a aula de número 31, que é a parte 1, por onde nós começamos o assunto. Hoje, então, nós vamos falar sobre a parte 2. Gostaria de aproveitar também e fazer uma errata da aula 31, que o desastre de Brumadinho aconteceu em 2019. Ah, vocês pensaram que ia passar batido, né? Está lá 2009, mas não, tira aquele zerinho de lá, foi em 2019, foi bem recente mesmo. Certo? Então, gente, tenho uma surpresa para vocês. Na aula de hoje, nós temos o convidado especial, super especial, o biólogo Wesley Mauser. Ele é educador e analista ambiental. Ele atua em vários projetos de preservação e conservação ecológica. Tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Assim também como de ações de educação ambiental do município de Estância Velha. Mas já trabalhou em vários locais aí do nosso país. Bem-vindo, Wesley Mauser, ao nosso programa. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado pelo convite. Então, meu nome é Wesley Mauser, né? É um nome um pouquinho diferente, né? A escrita dele. Eu sou de estatura mediana, tenho barba, estou usando uma roupa azul, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que estou. Muito obrigada. Bom, então, gente, retomando a aula anterior, fazendo uma introdução no que é a bioma, certo? Então, aqui são ecossistemas diferenciados, né? Com a sua fauna e flora, clima, peculiares. Então, aqui nós vemos, então, o mapa do Brasil e aonde eles estão distribuídos. Os biomas, né? Nós temos a Amazônia, Caatinga, mais um ao Nordeste, Cerrado, a Mata Atlântica e o Pampa. Aqui, o Rio Grande do Sul, ó, dividido em Mata Atlântica e Pampa, certo? E aqui, aproximadamente, a porcentagem, então, territorial deles no nosso país. Tá, mas quais são as principais ameaças, então, aos nossos biomas, aos biomas brasileiros, né? Wesley, tem vários, né? Muitos. O pessoal, às vezes, não sabe, mas existem algumas espécies, né? Tanto de fauna como de flora, que são endêmicos e precisam daquele tipo de clima, daquele ambiente. E aí, a importância da gente preservar os nossos biomas, porque ali estão os nossos registros, né? Então, no momento em que a gente degrada muito o ambiente, a gente perde muito de fauna, muito de flora e acaba perdendo a nossa identidade. Isso é importante, por isso que é tão importante a gente cuidar e preservar o que a gente tem. Lembrando, né, o que é endemismo, a gente fica a dica aí nos conceitos, né? Que eu puxo bem as orelhas, gente, precisa, é necessário saber os conceitos, né? Infelizmente, a gente tem que decorar. Então, endemismo, espécies endêmicas, o que seriam? São espécies que ocorrem naquela região específica, né? Então, elas têm uma característica, elas precisam daquele clima, daquela temperatura específica, né? Ou daquele tipo de vegetação específica no entorno, porque ela tem aquela alimentação mais típica. Então, algumas espécies ocorrem só naquela região. E aqui na nossa região, a gente tem também mesmo, a gente está com o ambiente todo alterado e existem espécies que ocorrem em um tipo só de lugar. Por isso, dá importância de se preservar, de se trabalhar a conservação em lugares amplos, como a gente trabalha nos biomas, mas de pequenos locais também. Isso aí. E, gente, olha só, contribuições riquíssimas. Então, retomando de novo, né? Primeira aula para vocês se situarem, não se sentirem perdidos. Então, destacamos nove, nove problemas principais, certo? Então, do problema número um até o número quatro, nós vimos na parte um, na aula 31. Tá, gente? E hoje, na parte dois, nós vamos ver desertificação, megaprojetos de infraestrutura, queimadas, poucas áreas de conservação e mudança climática. Começando, então, com desertificação. O que seria isso, né? A desertificação é um processo, como o próprio nome já diz, né? É um processo que torna o solo infértil, pobre, em nutrientes, como se fosse desértico mesmo, o solo. E é causada pela combinação de fatores de ordem natural, como mudanças climáticas, fenômenos atmosféricos, mas, principalmente, também por fatores antrópicos causados por seres humanos. Há exemplos do desmatamento e exploração intensiva, desregulada do solo, né? Que tem essa diferenciação, certo? Ou pode ir falando, tá? Eu vou falando aqui, a gente vai conversando, se tiver alguma contribuição. Aqui a gente pode ver, né? Nessa figura, que desertificação, então, é o processo de degradação do solo em regiões, principalmente, desmatadas, né? Que o solo fica exposto e também de clima seco. Então, aqui é um exemplo de solo desertificado, né? Então, aqui outro exemplo, ó. No Brasil, então, a desertificação atinge em áreas recobertas pela Caatinga, na região nordeste. Notadamente na área conhecida como polígano das secas. Tu já teve essa experiência, né? Na Caatinga também? É, trabalhei em alguns lugares onde realmente a água é escassa, né? E a gente tem uma vegetação mais atípica, diferente do nosso bioma aqui. E eles sofrem bastante com a questão da estiagem. Então, como lidar com isso, né? Eu tenho alguns amigos que fazem trabalho de agrofloresta nessas regiões e tem um resultado positivo. Ou seja, dá pra gente fazer o manejo de trabalhar. Mas, assim, o grande problema hoje é o desmatamento. Então, no momento em que a gente tira as espécies que ocorrem ali, a gente muda o solo e aí o clima inteiro muda, né? A gente tem a desertificação, os animais acabam desaparecendo, morrendo, outras plantas acabam morrendo. Porque algumas plantas precisam de sombra, por exemplo. Então, essas que precisam de sombra, que ficam muito expostas ao sol, acabam morrendo também. Então, por isso dá importância da gente cuidar e preservar como a gente tem os nossos biomas. É um efeito dominó, né? É um efeito dominó, né? Depois. Mas a gente vai falar depois sobre os efeitos positivos, né? Eu acho que tem como a gente construir isso novamente. Perfeito. Aqui um exemplo, né? Da área, então, do Nordeste, né? Da Caatinga brasileira. Nós temos, então, a desertificação no semiárido brasileiro, aqui, né? Que pega alguns estados do Nordeste. Em amarelo, nós vemos esse semiárido. E na cor preta, nós vemos as áreas em diferentes graus de desertificação. Então, a Caatinga está passando por esse processo, né? De desertificação. Então, os problemas que agravam, então, essa situação lá no bioma Caatinga, que é a ausência de práticas adequadas de manejo do solo, como o Wesley comentou, associada à monocultura e à pecuária extensiva, queimadas para a formação de pastos e plantações, extração da mata nativa para a produção de lenha e carvão vegetal, destinado às fábricas gesseiras e à produção siderúrgica. Agora, nós podemos ver também megaprojetos de infraestrutura. O nome já diz, megaprojetos, grandes projetos. Olha só essa imagem. Pequena barragem, né? Pequena usina hidrelétrica, né? Olha só. Imagina o impacto disso no meio ambiente, né? Claro que gera muitas coisas positivas, né? Mas a gente está comentando aqui também o impacto, certo? Então, além das hidrelétricas, barragens, usinas de grande porte e abertura de rodovias também afetam rios, degradam a vegetação nativa dos biomas, então afetam todo o ecossistema do local. Exatamente. Hoje a gente tem outros projetos, outras estruturas que geram energia, né? Acho que a gente no início já usou as hidrelétricas, né? Porque a gente precisa de energia, mas hoje tem outras fontes, como placas solares, né? Os parques eólicos, e que a gente pode explorar também. Mas toda a estrutura acaba gerando um impacto. Acho que o que a gente tem que pensar é um planejamento para minimizar o impacto ambiental, né? E tentar reverter isso. Mas toda a estrutura acaba gerando um impacto. A gente tem que fazer esse planejamento e conseguir desenvolver de forma, de fato, sustentável, né? Sustentabilidade, muito importante. Queimadas, né, Wesley? Então, acho que tu se deparou bastante também com os impactos causados pelas queimadas, né? Que é um dos principais pilares da degradação dos biomas. As consequências, então, dessas queimadas, dentre as consequências, né? Algumas delas estão a emissão de grande número de óxido de carbono na natureza, na atmosfera. Também vai retirar os nutrientes do solo, deixando expostos agentes erosivos. E acelerando o processo de desertificação, como a gente falou anteriormente, né? Como um bioma na caatinga. Certo? Que ocasiona, então, uma exposição do solo e a perda de nutrientes também. Poucas áreas de conservação. Agora, a tua área, Wesley, trabalha com as áreas de conservação. Então, aqui nós vemos nessas imagens aqui, alguns exemplos, né? De áreas de conservação, que o Wesley vai falar um pouquinho mais. Então, nós temos o Parque Estadual de Itapeva. Nós temos a Ilha dos Lobos, em Torres, aqui no Rio Grande do Sul. E o Parque Nacional é Parados da Serra, né? Então, eu destaquei alguns nossos aqui, né? Algumas reservas, mas tem muitas outras, né? É. Eu trabalho hoje, então, na Prefeitura do município de Estância Velha. E a gente está com um projeto bem interessante, que é justamente na reserva, a gente conhecida como Matinho da Prefeitura. Essa reserva, ela é extremamente importante, ela tem em torno de um meio hectare. E ela tem, dentro dela, ela tem vestígios do que era a vegetação que cobria o município de Estância Velha e outros municípios do entorno. Nossa, que legal. Então, por isso da importância de se preservar esses ambientes. O que a reserva tem? A reserva, ela é como se fosse uma biblioteca, onde a gente tem ali um banco de dados gigante de animais, digamos assim. Eu tenho ali uma graxaim, gambá, eu tenho ali alguns roedores, eu tenho tatuos. Eu tenho uma série de animais que moram ali dentro, de insetos que estão ali, e que eles têm essa característica, eles têm alguns deles, eles são endêmicos. E eu confesso que talvez o que a gente precise mais é estimular o estudo nessas áreas. nessas reservas. Por quê? Ali a gente descobre muita coisa. Ali a gente consegue, talvez, recuperar alguns animais que a gente perdeu, alguma vegetação que a gente perdeu e reflorestar as margens das nossas matas ciliares, recuperar áreas de banhado que talvez tenham se perdido, porque a ação do homem é muito forte. Então, quando a gente mexe, quando a gente faz qualquer estrutura para modificar, para nos melhorar para alguma coisa, a gente acaba destruindo todo o ambiente. Então, a gente tem que planejar melhor. E ter uma reserva ambiental no seu município, no seu estado, é extremamente valioso, porque a partir dali a gente consegue direcionar e planejar melhor o desenvolvimento. Por exemplo, trabalhei também no Parque Imperatriz, que também é uma unidade de conservação. E se a gente for pensar no sucesso da agricultura familiar, da agricultura do próprio município, tudo depende, tudo está ali ligado, porque muitos insetos que habitam a reserva, que fazem a polinização, eles vão circular por toda a cidade, vão permear ali por entre a agricultura e a partir dali que a gente vai ter o maior desenvolvimento dos frutos, das verduras. Então, ter uma reserva é o coringa da vez. E a gente tem uma reserva no nosso... a gente tem várias reservas, várias unidades de conservações e a gente tem que preservar. E o bacana mesmo é conseguir levar a comunidade para dentro. Eu digo comunidade, é as pessoas que moram no entorno, os alunos das escolas, para conhecerem um pouquinho mais disso, porque eu acredito que o grande problema de nós não cuidarmos das nossas reservas seja talvez o acesso. Então, nem sempre as pessoas conseguem chegar até lá. Então, no momento em que eu conheço, eu começo a amar, a respeitar, e aí a partir dali eu tenho realmente um instrumento bacana nas mãos para fazer dar certo. Para cuidar, né? Que legal. Queria destacar na tua fala que a importância dos insetos, né? Porque as pessoas ouvem falar só uma forma negativa, né? Dos mosquitos lá, de doenças e tal. Mas tem toda essa importância de polinização, né? Uma questão ambiental dos insetos, que também as reservas vão ser importantes, né? Exatamente. E quais seriam, assim, sei que são várias, né? As consequências das poucas áreas de conservação. A gente tem, acho que aqui a gente pode trabalhar a questão da mudança climática da própria região, né? Ele é um controlador de clima, sim, também. O fato de melhorar a temperatura, o fato de nós termos uma, de nós não termos aquele, vou dar um exemplo bem simples. Esse momento que a gente tira a vegetação, que a gente tira, a gente tira também os predadores dos mosquitos da dengue, por exemplo. Então, no momento em que eu elimino uma reserva, eu elimino também ali o controlador do nosso ambiente. E aí eu tenho aquelas pragas que acabam surgindo. Eu tenho uma infestação de mosquitos ou uma infestação de outros animais na região. Por quê? Porque eu estou tirando ali os predadores. No momento em que eu elimino tudo, eu vou acabar tendo problemas lá na frente. É o efeito dominó, literalmente. Então, ali eu tenho aves que se alimentam de cobras, de ratos. No momento em que eu elimino o ambiente que ela precisa para reproduzir, ela vai embora ou acaba morrendo. E aí eu tenho, então, mais cobras, mais ratos. E a comunidade começa a reclamar, poxa, mas apareceu cobra aqui, mas tem muito rato. Mas é justamente porque eu eliminei o ambiente onde o predador dela estava. Então, as reservas, a gente tem que, no momento em que eu percebi que o grande problema é que eu tenho muitos ratos, muitos mosquitos, alguma coisa está acontecendo. Eu estou tirando a mata ciliar, tem um acúmulo de resíduos de lixo no entorno desses mananciais ou dessas vegetações. E aí eu vou ter uma série de problemas a partir dali. Então, é muito importante trabalhar com as unidades de conservação. A gente tem meio hectare ali na instância velha. E tem várias áreas de APP. E uma coisa que eu gostei muito é que tem agricultores, pessoas que moram ali, que são apaixonadas pela cidade, e que elas têm, na sua casa, uma área de conservação. Olha só, que legal! Então, tem moradores ali que cuidam, ocupam 4, 5 hectares, tem 20, o restante é tudo área preservada. Olha que bacana! Então, as pessoas, algumas pessoas têm essa consciência. E a gente quer que os jovens tenham isso também. Porque a gente só quer produzir, construir, mas acaba destruindo as áreas de mata ciliar, né? Enfim, é complicado. Complicado, né? E geralmente esses problemas acontecem por ação humana, né? Ação do homem, né? Pois então. Então, aí fica a dica, né? Quais estão sendo as nossas ações? Porque a gente também auxilia. Ah, mas eu nunca queimei nada, eu nunca fiz... Tá, mas será que é só isso, né? Então, é isso que a gente tem que questionar. Mudança climática. Bom, o que vai acontecer, então, com a mudança climática? Que é um processo natural, né? Mas a partir ali do século XVIII, ela vem se intensificando, certo? Os problemas relacionados a ela têm aumentado significativamente, né? Por causa da ação humana. Então, o que pode acontecer e vai? No bioma Amazônia, o que vai acontecer? Haverá uma maior emissão de gases de efeito estufa, aumentando o aquecimento global. Olha só, o impacto global. No bioma Caatinga, pode sofrer uma redução de cerca de 40% das chuvas. Olha só, vai agravar muito, né? A desertificação nesse ambiente. No bioma Cerrado, então, há a probabilidade de redução de chuvas maior que 50%. Gente, é muita coisa. No período da seca. Ainda neste século. Então, olha só, é médio. Já está, não era nem mais longo prazo, né? Já está bem perto de nós. E o bioma Cerrado, um aumento considerável de incêndios devido a uma biomassa aérea mais seca ao longo do ano. Então, muito triste, né? E agora, falando em mudanças climáticas, a gente está entrando num período de estiagem. As pessoas até não estão sendo tão noticiadas, porque a gente costuma noticiar quando a gente está vendo o problema. Mas a gente fala, a nossa região agora vai sofrer, por essas mudanças climáticas, um período de estiagem gigante. E os nossos rios já estão sentindo, as nossas plantas já estão percebendo. A região ali do Rio dos Sinos? Essa região toda do Vale dos Sinos aqui, né? A Estância Velha, São Leopoldo. Enfim, a gente vai acabar sentindo, porque a gente precisa da água do Rio dos Sinos para beber. E os agricultores do entorno também vão perceber. E é justamente isso. As mudanças climáticas afetam... Às vezes a gente pensa, poxa, mas é o bioma, não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver comigo. E a gente vai perceber agora, na nossa região, essa mudança climática. Então, o Rio dos Sinos, ele tende a baixar, não só o Sinos, como os outros rios também. Os agricultores no entorno, eles vão sentir essa falta de água. E a gente usa muita água para a produção de arroz. Então, os produtores, eles acabam não parando de tirar a água, porque precisa. Então, se tira a água do Rio dos Sinos, a gente vai ficar com menos água ainda. E tudo no entorno vai acabar mudando. Então, é muito importante a gente cuidar realmente aquela coisa de usar a água de forma necessária, investir em cisternas, porque a gente vive uma mudança climática global, mas que a gente sente de forma local e a gente acaba pagando por isso. A gente não percebe, mas na hora, agora, nos próximos meses, a gente vai pagar mais a conta de água, justamente porque vai ter que melhorar a questão do tratamento de esgoto, a qualidade da água que vai chegar nas nossas casas, a comida vai encarecer um pouquinho mais, porque a gente precisa de água, precisa de um ambiente equilibrado. Ou seja, as mudanças climáticas, elas não estão tão distantes, elas estão aqui pertinho da gente e a gente acaba não prestando atenção, às vezes, nesses detalhes. Então, esses números 40, 50, eles são gigantes, eles não são realmente pequenos. Ah, 40%, eu tenho 60%, ainda não. Realmente é tudo... E a gente sente no bolso isso. Essa é a diferença. É o que a gente vai falar no próximo slide. O sentir no bolso, né? Então, os efeitos socioeconômicos da mudança climática, aproveitar aí o gancho que o Wesley estava falando. Então, custos de adaptação de zonas costeiras à subida do nível do mar, que o nível do mar acaba subindo também. Então, as regiões ali litorâneas vão ter um custo bem maior para se adaptar. Perda de capacidade de trabalho devido ao calor, mais conflitos bélicos para ter acesso a recursos limitados, agravamento do acesso à água potável, como eu estava falando, em determinadas áreas, deslocamento de populações inteiras, queda na produtividade agrícola, aumento dos preços dos alimentos básicos ou de consumo habitual, aumento da pobreza, consequentemente também, aumento da pobreza provocada por fenômenos meteorológicos extremos. Também a propagação de doenças devido ao aumento da temperatura. Bom, então quais as possíveis soluções para os problemas ambientais? Eu vou deixar esses cinco minutos que faltam para o Wesley falar para nós, nos deliciarmos, né? O que a gente pode fazer, o que está sendo feito para melhorar tudo isso? Bom, eu posso falar pelas atividades que a gente está promovendo dentro do município de Estância Velha, assim como tem nas fotos. Essa primeira foto ali é a nossa na reserva, no Matinho da Prefeitura. E nessa reserva a gente está fazendo um primeiro contato com os professores, é um coletivo educador, onde eu acredito que todo o trabalho de sustentabilidade, de mudança, ele tem que ter o coletivo. Então tem que ter várias ideias para a gente construir a mudança que a gente quer. E a gente tem feito isso de forma excelente, os professores são maravilhosos, tem cada um com uma bagagem incrível, e todos com ideias já, algumas já iniciadas, que às vezes acabam se perdendo no caminho. E a ideia é fazer essas ideias funcionarem. Então, dentro da área de reserva, o que a gente quer abordar e vai estar abordando com o pessoal? É conhecer um pouco mais sobre a vegetação, conhecer um pouco mais da fauna, levar as crianças para dentro da reserva. E aí entra aquela questão, eu não consigo trabalhar educação ambiental, sustentabilidade, sem envolver todos, porque educação ambiental é interdisciplinar, ela envolve todas as disciplinas, todas as secretarias, todas as pessoas do entorno. Então a gente está conseguindo chamar a atenção de todas as pessoas para a importância de trabalhar educação ambiental, usando como ferramenta a reserva ecológica, trilhas, multirões de limpezas de rios, trabalhos de plantio consciente, porque hoje, se a gente parar para pensar, a gente vive um retrocesso. A gente planta da forma errada, a gente constrói da forma errada, e depois a gente tem que desconstruir tudo isso para construir do jeito certo. E no momento em que a gente desconstrói, a gente acaba gerando um déficit gigante, um prejuízo gigante para os municípios, para as pessoas. Então a ideia de construir, de ter sustentabilidade, de planejar, é justamente isso. Começar com os pequenininhos, eu acho que eu tenho uma fotinha. Começar com os pequenininhos e o planejamento. Nessa foto, por exemplo, a escola EMEI Rincão dos Pequeninos, eles escolheram o local considerando a fiação, tubulação de água, de esgoto, eles deram uns passinhos, eu brinquei com eles que eles eram super-heróis, porque o que define de fato ser um super-herói, de um super-vilão, são as nossas atitudes. Então esses são os nossos super-heróis, que vão fazer a mudança do futuro, e nós também. A gente tem que tomar ações planejadas para não ter lá os nossos prejuízos lá no futuro. A gente está tendo agora, mas eu acredito sim que dá para mudar. Tem outro ainda. Olha só. Esse é um vestígio de trabalhos excelentes que nós tínhamos na região. O Instituto Martim Pescador, que trabalhou de 2000 a 2012, desenvolvendo um trabalho de educação ambiental, onde todo o Vale dos Sinos, mais de 32 cidades, acabavam conhecendo o rio, vendo os problemas do rio e vendo as belezas do rio. É aquilo que eu disse antes, é conhecer, amar para respeitar e preservar. E é isso que a gente está desenvolvendo também dentro do município. E aqui é um mutirão. Esse mutirão aqui demorou dois dias, onde saiu muito resíduo de dentro do Rio dos Sinos. Infelizmente, esse resíduo todo não pôde ser reaproveitado. Ele foi para aterro. Por quê? Porque o resíduo está contaminado, porque nós temos classe 4 no Rio dos Sinos. Então, é bem complicado. E nós temos um projeto novo com a CRVR, que faz o recolhimento desses resíduos, que vai para os aterros, onde a gente vai fazer um trabalho de educação ambiental com as escolas. Ou seja, para a gente mudar, a gente tem que trabalhar com as bases, com as escolas, com o ensino, de certa forma. A educação é tudo. Ai, que lindo, gente. Olha, eu fico até emocionada ao ver ele falando, porque sou suspeita de falar do ensino e educação. Mas vocês viram a importância, gente, das escolas, da educação, de pessoas que têm esse feeling, essas ideias. Então, só queria agradecer. Gente, eu prometo para vocês que a questão do Enem vai ficar ainda para uma próxima aula, porque a gente não acabou esse assunto. Ih, esse assunto vai dar pano para a manga. Eu vou fazer bastante questões para vocês, tá? Não se preocupem. Últimas palavras, Wesley? Obrigado pelo convite e estudem para o Enem. Ah, partiu passar. Partiu passar. Um abração, muito obrigada. Obrigada também à Estância Velha, lá no município, meu município também de coração. Isso aí. Obrigada. Beijos, gente. Tchau, partiu passar. Tchau, partiu. Tchau, partiu. Tchau, partiu. Tchau, partiu. E aí